Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje estou aqui na casa do Vieira de boa, né? Descansando um pouquinho na hora da meio-dia, né? Enquanto o Vieira e a Madrinha Sara estão gravando ali pro Comédia, né? Já já começa a gravação expressar o Vieira, como vocês sabem, né? O Adenius tá trabalhando na obra da Madrinha, sem nada, por enquanto eu tô aqui de conta das câmeras. Pra quem não sabe, o Adenius que grava pra eles. E, gente, vou retirar aqui um pouquinho da minha tarde pra vocês, espero que vocês gostem. Mas, antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo, que a gente vai estar postando. E bora lá pro vídeo. Olha só, gente, como vocês viram lá, né? Eu tava lá de boa, deitada numa redinha, me balançando. Tá aí, ó, Adenius. Gente, que pena que eu não sei dormir em rede. Tu sabe, não sabe, Adenius? Eu sou o destino pra não saber dormir em rede. Não sei, gente. A Adenius segue aqui, olha. As misturas da massa. Vamos na massa. Acabei de passar ali pelo Vieira dormindo. Madrinha dormindo. Acabotou todo mundo, foi? Uhum. Foi. Eu vou mostrar você. Foi. Eu vim pra cá, né? Olha só, gente. Isso aí pesa, pesa. Pesa. Gente, daqui a pouco começam as gravações, né? Pra Sara e Vieira. A Adenius segue aqui, ó, fazendo massa pro Murinho, da Madrinha. Vai lá. Eita, bicho aí forte. A pessoa tem preguiça até de comer. Ah, não fez preguiça, matou a massa. Isso tudo é preguiça. Gente, eu pensei que ela tava sentindo alguma coisa, né? A chora que foi botar o açaí, falou que era preguiça pura. Olha só, gente, aqui. Gravação pra eles. E ele não ia querer nada, tá desanimado. Gente. Hoje a preguiça tá reinando na Madrinha. Olha. Olha, gente, a gente foi fazer uma cena, né? Tomar açaí pra gravar uma cena de vídeo. Tomar açaí e não trouxeram pra mim por quê? Eu tô todo quebrado aqui, assim. Não trouxeram nada. Todo quebrado. Eu tô assim, nossa, comer tudo que passa. Ah, riu. A Emy já tá aqui, ó. É aqui direto. Gente. E Daniel, você quer que tu me fala dessa... Desse teu que trabalhar agora como ajudante de pedreiro? Tá bom, né? Um extra pra nossa obra. Tá bom demais, filha. O problema que eu tô, eu tô enferrujando. Porque a gente tinha trabalhado, uma de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Gente, ontem a gente saiu... Toda a gente tá numa tábua de madeira. Ontem a gente saiu, né, gente? Ele tava todos reclamando. Diz que todo dolorido. Eu tô igual velho. Eu tô com as costelas todas quebradas. Ou as costelas nas costas. E eu quero ver agora essa época de festa que tá vindo aí, né? Passar a noite na festa. No outro dia trabalhar como ajudante de pedreiro. Eu vou ficar no pé do pedreiro. Eita, que eu quero ver a parte de segunda-feira. Que nego vai levantar meu... Vai vir levantar meu muro. Não vai dormir à noite na festa, né? Ou passar a festa no pedreiro. Já combinei. Nós dois. Quando um vinha embora, o outro tem tudo junto. Gente, eu vou vir direto pra obra, né? O doido mesmo abraçado curto, né? Passar a noite na festa. Quando for no outro dia, no lugar de ir pra casa, eu passo direto aqui pra arrumar o muro da madrinha, mas o pedreiro. Faz só, Dani, que uma hora dessa, ó... Se ele aproveitar pra tomar banho, vamos lá mais tarde. Ele não toma uma banho. Bota logo ele pra tomar banho enquanto tem água quente aqui, porque senão ele vai ter que... E ele trouxe roupa. Água tá gelada lá. Água tá gelada, que isso... E ele trouxe roupa, por acaso. Trouxe não. Não importa pra ele trazer roupa. Não, pode não. Eu já mandei ele deixar... Já a mochila rasgou, pode trazer... Eu já mandei ele deixar uma muda de roupa lá em casa, marcada aí, que ele deixa. Não deixa, não. Não tem um vestido ou uma saia ali, não, Sara. É. Pois pronto. Mas é colatinha aqueles minhas vestidos. Não, mas serve. Serve nada. O pobre dele não tem bunda nada. Aí vai, a gente enche de pano. Não doida, é fácil. Aquela bunda falsa. Ah, é. E aí, bota, cuidar? Cuidar de quê? Tu disse que eu subi o morro, mas a madrinha. Eu? Eu não falei nada. Não falou, madrinha? Ele disse que ia fazer caminhada, mas eu. Ai, tombei. Diz assim, eu já tô todo sujo mesmo, todo suado, nós sobe o morro. Eu tô igual carreta, virei e caí. Não se levanta mais não, mano. Tô de travessa, do Deus. Olha, gente, acabamos de chegar. O Edendilson cansado. Fui chamar ninguém aqui em casa. Ah, tudo fechado. Tudo fechado. Liguei pro pai, pra mãe. Estão fazendo caminhada. E aqui está nós. O Edendilson todo sujo. Gente, encrontemos a roupa dele, gente, pra festa. Agora só falta encrontar a minha, né? É, não, o meu já foi pronto. Não precisa nem se preocupar mais na roupa de ninguém mais. Hum, foi, até parece. Aí, gente, o que é que vocês acham que eu compro? É um macaquinho, um vestido, um short. Gente, eu ia falar pra vocês, encrontei uma saia linda, onde eu fui comprar esse short do Edendilson. A saia tem mais burado do que a minha chinela. Mentira, Edendilson. Gente, uma saia linda, 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 que combinava. Que combina, que eu já consegui a parte de cima. Só falta a parte de baixo. Combina bastante. O Edendilson tá colado no canto de defeito, gente? Só porque é saia. Sei, 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 sei. Tá lindo. Sei, 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 sei. Aí, gente, aí, tamo aqui, do lado de fora, né? Esperando o pai chegar, mas a mãe quer pra abrir a porta. Eu podo entrar e o Edendilson ir pra casa. Eu não encursou, mano. Amanhã o Edendilson não vai... Não vai trabalhar como ajudante, né? Vai voltar aos trabalhos normais. Então, gente, é isso. Eu queria mesmo registrar um pouquinho deste momento pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sei, não, onde é que tá a câmera? Só vejo o volto da lanterna. Amanhã partiu procurar minha roupa, né? Ah, não precisa mais, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.